Olá pessoal, vindo eu ali da venda agora, encontrei perto da quitanda esta coroa de abacaxi. Foi pisada, pisoteada, a areia passou por cima e simplesmente ia para o lixo. Mas eu vou mostrar a você agora que você nunca deve jogar isso aqui fora pessoal. Isto aqui tem que ser limpo, aproveitado e futuramente você terá abacaxi em sua casa plantado por você mesmo. Tanto na terra, quanto no vasinho com areia. Vou te mostrar agora. Olá pessoal, vindo eu agora ali, olha, encontrei na rua isso aqui pessoal, olha. Olha, pisado, jogado ao levo, alguém chupou abacaxi e simplesmente ignorou esta coroa e jogou fora pessoal. Mas nunca jogue isto aqui fora, porque pode transformar-se em um pé de abacaxi em sua casa. Tanto na terra, quanto num vaso com areia pessoal. Olha, vou te mostrar como fazer gente, para que ele fique assim, olha. Olha pessoal, daqui a cinco dias está pronto para ser plantado na terra ou na areia. Pessoal, você faz assim, olha. Corta isto aqui, olha, bem pertinho aqui, olha. Corta isto aqui, olha. Corta isto aqui, olha. Olha pessoal, olha. Corta bem a pontinha e tira isto aqui agora, olha. Corta isto aqui. Tá vendo pessoal? Isso aqui fica assim, olha. Você tira aqui ao redor Corta aqui, tira as coisas ao redor E bota na água Olha Num copinho Ou vasilha com água Assim ó Desta forma E lembre-se Detalhe De 3 em 3 dias, 4 em 4 dias A água ficar amarela Meia escura Você joga esta água fora E bota outra água limpa Com cerca de 10 a 12 dias Irá ficar assim Olha Quando a raiz Crescer um pouco mais Você planta na terra Ou num vaso Que dê espaço Com uma terra boa Uma terra preta E sempre a goi Pessoal No tempo certo Ela irá frutificar E você Nunca mais Deixará de ter Abacaxi Em sua casa Então pessoal A dica é esta Nunca jogue isso aqui fora Lave direitinho Tira ao redor E coloque na água E plante em sua casa Então É desta forma Que você terá Abacaxi Em sua casa Uma fruta saborosa Cítrica E maravilhosa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado. Tchau, um abraço a todos.